Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Luiz Castro está em alta nas seleções. Depois de ser cotado para assumir o Brasil, o técnico do Botafogo é uma das opções para Portugal, informa o jornalista italiano Nicolo Schira em seu perfil no Twitter. De acordo com o jornalista, especializado no mercado de transferências, Fernando Santos será demitido em breve da seleção portuguesa, que foi eliminada nas quartas de final da Copa do Mundo por Marrocos. Rui Jorge, Leonardo Jardim e Luiz Castro são os planos B para assumir a seleção portuguesa. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. Até a próxima! Amém.